Olá pessoal, estamos aqui novamente, vou passar uma retomada da semana que a professora Janete já falou com vocês, tá? Texto narrativo. Só para lembrar, nós já trouxemos isso em aulas anteriores, tá? Vamos lembrar da palavra paint, ali fazendo um acróstico, né? Na letra P, quais são os elementos da narrativa? Então a gente usa essa letra, essa palavra paint. Na letra P, tem que ter personagem, E, o espaço, N, narrador, T, tempo e o E, enredo, tá? Isso aí é só uma regrinha para vocês lembrarem quais são os elementos dentro de uma narrativa. A leitura que nós vamos passar para vocês, que a professora já falou, é sobre a cidade grande. Então ali tem uma imagem, tá? Que está demonstrando, olha lá o movimento, quantas pessoas andando e só conversa entre si, quem se conhece, né? E aí agora nós temos um texto, tá? A seguir que é um texto narrativo e fala da vida nessas grandes cidades. Uma vela para Dário. Dário vem apressado, guarda a chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede. Por ela escorrega, senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o cachimbo. Gente, isso aqui, descansa na pedra o cachimbo, vamos imaginar, tá? É como se ele tivesse tirado o cachimbo, né? Que ele estava fumando e colocou em cima da pedra, tá? Por isso que aqui a palavra está colocando descansa na pedra o cachimbo. Dois ou três passantes, são passantes que passaram por ele, à sua volta, indagam se não está bem. Indagam, indagam, perguntam a ele se ele não está bem. Na verdade, acho que é Dário, né? O nome dele que não tem acento. Bom, Dário abre a boca, move os lábios, não se ouve a resposta. O senhor gordo de branco diz que deve sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, olha, ele deitou um pouquinho mais. Estendido na calçada e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros que se afastem e o deixem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Eles vão soltando para que ele sinta-se em um respirar melhor, né? Quando lhe tiram os sapatos, Dário rouqueja feio, faz um ronco feio. Aí começam a sair bolhas de espuma surgindo no canto da boca dele. Cada pessoa que chega, ergue-se na ponta dos pés para tentar enxergar. Vão tentando imaginar, pessoal, a cena. Não o pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta à outra. As crianças de pijama acodem à janela. Vão tudo para a janela ver o que está acontecendo. O senhor gordo, que é o que estava lá em primeiro momento, repete que Dário sentou-se na calçada, soprando a fumaça do cachimbo. Encostava o guarda-chuva na parede, mas não se vê o guarda-chuva ou o cachimbo a seu lado. Então, olha só, já não tem mais o guarda-chuva e nem o cachimbo. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo, vamos imaginar essa cena, metade do corpo dele já estava dentro do táxi e o motorista, protestando, fala quem pagará a conta? E aí eles concordam em chamar a ambulância. Dário é conduzido de volta e recostado novamente à parede. Já não tem os sapatos, nem um alfinete de pérola que estava na gravata. Alguém informa da farmácia na outra rua. Não carregam Dário além da esquina. A farmácia é no fim do quarteirão e, além do mais, ele é muito pesado. É largado na porta de uma peixaria. Em chame de moscas, lhe cobrem o rosto, sem que faça um gesto para espantá-las. Ninguém vai lá e fica espantando as moscas que estavam no rosto dele. Ocupado o café próximo, pelas pessoas que apreciam o incidente e agora, comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dário é em sossego e torto no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. Um terceiro sugele lhe examinem os papéis, retirados com vários objetos, que estavam nos seus bolsos e alinhados sobre uma camisa branca. Ficam sabendo do nome dele, a idade e o sinal de nascença. O endereço na carteira é de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos, que a essa hora ocupam toda a rua e as calçadas. É a polícia. O carro negro investe a multidão. O carro negro é o carro da polícia que vem chegando, tá? No meio da multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dário pisoteado 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver, não pode identificá-lo. Os bolsos estão vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro, que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete. Ele morreu, ele morreu. A gente começa a dissipar, a sair do local. Dário levou duas horas para morrer. Ninguém acreditava que estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o arde um defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó de Dário para lhe apoiar a cabeça. Cruza as suas mãos no peito. Não consegue fechar os olhos dele nem a boca, onde a espuma já sumiu. Apenas um homem morto e a multidão vai se espalhando. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor e descalço vem com uma vela que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma janelas. Três horas depois, lá está Dario à espera do Rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó. E o dedo, sem a aliança. O toco de vela apaga-se as primeiras gotas da chuva que volta a cair. Embaixo, nós temos de quem é esse texto e de onde ele foi retirado. Esse é o autor do texto, chama Dalton Trevisan. E aqui, olha só, o assunto de um texto narrativo é a história que ele conta. Então, nós acabamos de contar uma história. A temática é o conjunto de ideias, temas abstrados, que podemos interpretar com base no assunto. Para chegar aos temas, o leitor deve se perguntar qual era a intenção do autor a escrever essa história? O que ele queria dizer com ela? Esse conto é um conto realista. O narrador apresenta uma série de acontecimentos, lembram? O que foi acontecendo, ações, que são comuns e perfeitamente plausíveis e exemplares. A função dele é de denúncia de uma problemática social. Por quê, pessoal? Vocês observam ali. Várias pessoas se aproximaram, mas ninguém ajudou ele de fato. E as coisas dele foram sumindo. Então, olha só como que é triste, né? A vida numa cidade grande. Dessa forma, né? A temática do texto é a vida lá em uma grande cidade. A relação fria, que é essa que eu acabei de falar, entre as pessoas. A incapacidade de ver o próximo ou a indiferença diante dos problemas dos outros. Ninguém ali parou de fato para socorrer ele. E perceber que ele realmente estava passando mal e pudessem fazer alguma coisa. Então, o que nós temos ali? Ela é uma negativa, pessimista e poucos são tocados pela situação de Dario. Poucas pessoas se tocaram com a situação dele, certo? Então, é isso, pessoal. O texto é um texto meio triste, mas é a realidade das grandes cidades. E o autor trouxe essa narrativa com essa temática para que a gente entendesse dessa forma como isso acontece. Ok? Então, isso é um texto narrativo. Qualquer dúvida, entram em contato conosco. Estamos pelo WhatsApp à disposição de todos. Ok? Até mais. Ok. Obrigado.